Muito bom, é uma alegria, eu amo falar sobre o avanço da igreja, especialmente sobre o sertão semiárido brasileiro. E assim, eu costumo dizer o seguinte, muita gente diz assim, eu vou para o sertão para sofrer um choque de realidade. Eu já vi pais que falaram assim, vou mandar meu filho para sofrer um choque de realidade, levando em consideração o lugar onde nós vamos. Mas nós entendemos que o choque, na verdade, é um choque do evangelho. Nós levamos as pessoas e elas sofrem um choque do evangelho. Que é exatamente isso, essa relevância de você chegar num lugar e você aprender sobre um evangelho puro, verdadeiro, intencional, no que diz respeito a obedecer aquilo que o Senhor Jesus nos disse. Vão por todo mundo, e não é só ir por todo mundo, é fazer discípulos. Então levar os jovens, levar as pessoas, tirar desse convívio natural que nós temos aqui. E levar ao campo do sertão do Brasil, que é o nosso quintal. É o quintal da nossa casa, na verdade, no sentido de que estamos no Brasil, ao invés de estar em outro país do mundo. O choque da realidade do evangelho é muito presente, é muito real. Então, é por isso que o Juliano disse, o pessoal volta e volta com o coração transbordante. Você toma banho de caneca, é isso mesmo. Tem lugar que nós chegamos que não tem energia. E assim, você vê a alegria dos irmãos, porque é sempre um violão ali, uma palavra aqui, uma oração lá. Então, esse impacto, essa relevância do evangelho no semiárido brasileiro, transforma a vida do crente também.